Agora falando da vacinação contra a Covid, é com muita alegria que nós podemos dizer que baixamos a idade do público geral para a vacinação da Coronavac para 4 anos de idade. Então o público que antes era de 5, agora é de 4 anos de idade, apto a tomar em qualquer ponto de vacina a sua vacina contra a Covid. Quais são os pontos de vacina? Nós continuamos com a UFCG, o Galpão Cultural e a Paróquia de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro aplicando a vacinação contra a Covid das 8 às 16 horas de horário interrumpo e criamos também os pontos de vacinação noturna para aqueles que não podem durante o dia. Então nas UBS, Horácio Nóbrega no São Sebastião, Maria Marques no Jatobá, Aderbam Martins no Jardim Queiroz e Carleusa Candia no Santo Antônio, nós estamos das 18 às 22 horas também aplicando a vacinação contra a Covid e além da vacinação contra a Covid, aplicando todas as vacinas de rotina no nosso município. Apesar de vários dias, vários dias sem nenhum caso notificado de Covid, é importante nós nos mantermos devidamente vacinados.